Tô aqui com o Márcio Santana, diretor de Carnaval da Dragões da Real. Vocês vêm de um grande ensaio de rua. Já essa entrevista, quando for ao ar, já vai ter também feito a festa do CD. Como você vê o entrosamento da escola já nesse final de dezembro, já perto de janeiro? Como você enxerga o entrosamento da escola já rumo ao Carnaval 2024? Bom, eu acredito que aquilo que é mais importante a Dragões tem, que é material humano. A gente entra agora num processo de lapidação, que é aquele processo de amadurecimento do nosso samba, de fazer a limpeza do samba, fazer uma limpeza da harmonia da escola. Então, assim, pra gente é muito positivo a gente fazer um ensaio de rua e ser considerado o maior ensaio de rua da história da nossa escola, acima de tudo isso. E agora, aqui também, com a expectativa de fazer uma das maiores apresentações em número de público. Então, eu diria que hoje o grande trunfo da Dragões da Real para o Carnaval 2024 é a força da sua comunidade. É uma escola que está brigando pelo seu primeiro título, todo ano tem sua peculiaridade, às vezes é uma falha, às vezes é um fator climático que acaba atrapalhando a conclusão do desfile para o título, de fato. Vocês apostam nesse ano, não vou falar numa continuidade, talvez, uma palavra seja continuidade, de um projeto ou vocês buscaram, eu não gosto de falar a palavra novidade, mas um diferencial, talvez, para melhorar e, quem sabe, alcançar esse título. Foi procurado um toque a mais para chegar no resultado de 2024? Sim, acima de tudo a gente já tem o ineditismo de um enredo afro dentro da escola. Então, era um clamor da nossa comunidade também. Então, a gente fez ouvir a comunidade trazer esse enredo. Além disso, eu acredito que, assim, a gente vai estar preparado para ser campeão quando tiver que ser campeão. A Dragões é uma escola jovem. Talvez, ser campeão lá atrás teria sido um mal para a escola, não teria passado por um processo de amadurecimento. Nós passamos por esse amadurecimento no grupo de acesso e agora a gente está passando no especial. Tudo na hora certa. Quando vier, a gente acerta a tacada.